Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui pra debater os principais assuntos do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e o Biliano Travassos e também a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, a gente começa falando de um problema que estourou aí nessa semana com a questão do Conselho Tutelar. Após mais um caso de ameaça de morte, conselheiros tutelares aqui de Belo Horizonte revelam um drama que tem vivido e cobram da Prefeitura de Belo Horizonte mais segurança. Cinco foram acusados, acuados, melhor dizendo, no bairro São José, quando acompanhavam o caso de quatro crianças em situação de abandono. Segundo o grupo, este não é um caso isolado. Já houve outras situações de total insegurança também na região Centro-Sul e no Barreiro. Os conselheiros tutelares querem agora, Eduardo Costa, a companhia da Guarda Municipal para terem mais segurança ao trabalhar. Bom dia pra você. Bom dia e boa sexta pra todo mundo, ô Júlio. Eu fico triste de dizer o que direi, mas direi com todas as letras. Surpresa zero. Ô Júlio, há uns quinze anos, entre doze e quinze anos, eu tive contato com uma professora de uma escola aqui no bairro São Cristóvão, em que uma menina estava tumultuando a ala dela, ela botou a menina pra fora de sala. A menina foi lá e riscou o carro dela toda. Então ela chamou a polícia pra fazer uma ocorrência. No outro dia, o namorado da moça, um traficante, conhecido ali na Praia do Lopes, estava na porta da escola perguntando se ela ia deixar a filha dela em paz, fazer o que quisesse dentro da sala de aula ou não. E ela falou, vou deixar, porque ela não tinha outra proteção. Esse é o ponto. Eu imagino que é pra um conselheiro tutelar iniciar um processo de retirada de um filho de uma família que tem vínculos nefastos. Imagino. E o que é pior, né, Júlio? E digo isso cheio de preocupação. Porque durante muito tempo me acusaram de não gostar da guarda municipal. Então eu aliviei, arrefei os ânimos e esqueceram de falar isso comigo. Mas a guarda que eu sonhei e defendi, tinha outro papel. Eles querem ser polícia. Eu não tenho nada contra, mas viraram polícia. Que seja polícia, mas uma polícia focada nos próprios públicos. Entendeu? Então ela se misturou no meio das outras polícias e nós temos muita polícia. Então essa guarda é reclamada nesses lugares, Júlio. É reclamada nesses locais. Ô Júlio, aí a guarda tem uma banda de música, Júlio. Na boa. A guarda tem uma banda de música. Não. Polícia militar tem banda de música. Bombeiro tem banda de música. Não bastava uma banda de música das forças de segurança pra atender o sossegado? Não tava todo mundo, né, fazer uma série? Banda de música, então, sabe, Júlio? A guarda tem que tá lá. A guarda não tem gente pra tá lá. E aí hoje, durante todo o dia, vão me xingar dizendo que eu não gosto da guarda, não. Eu quero a guarda, onde precisa da guarda estar, é só isso. E você acha que o lugar da guarda é junto com os conselheiros, por exemplo, nesse pedido? Garrado com eles nos postos de saúde, se revezando. Você não pode ficar junto 24 horas, mas que passe três vezes no conselho tutelar, três vezes no posto de saúde, três vezes na escola, cuidando dos próprios públicos, arrefecendo a violência ali dentro, dando o caráter da prevenção e da repressão. E a partir dali, sempre que necessário, agir como polícia, sim. Ô, Silvana, no mundo que a gente vive hoje, eu não duvido que a lista seja grande de casos que foram complicados ali pelos conselheiros tutelares. Complicado para os conselheiros tutelares. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Ô, Júnior, eu tenho que fazer coro com o Eduardo aqui, porque não tem jeito. É, guarda municipal, ela nem chama polícia, ela chama guarda e ela é para o município. O que do município que é importante? O pessoal sobe lá na estátua, lá da praça da estação, quebra a estátua. Eu tenho que falar com ele, meu filho, não suba aí, desça, não arranca a flor do jardim. Tem uma senhora que precisa atravessar a rua, a guarda vai ajudar a atravessar a rua. O problema dos conselheiros tutelares tem que ter um apoio de alguém que faça segurança, que esteja lá. Tem que ter um apoio para as escolas, tem que ter um apoio para os postos de saúde. É para ajudar o munícipe de Belo Horizonte. O munícipe precisa ser ajudado. Então, eu não tenho dúvida de que... É ridículo a gente pensar que o conselho tutelar precisa fazer um apelo de pedido de, pelo amor de Deus, nós queremos ter segurança pra trabalhar. E é óbvio, quando o conselho tutelar precisa agir para defender as crianças e adolescentes, geralmente porque há uma desestrutura familiar. E essas desestruturas são acarretadas por quê? Uso excessivo de drogas, álcool em excesso, violência muito grave, práticas, geralmente práticas criminosas que fazem com que as crianças estejam abandonadas. Ou seja, não é uma situação tranquila, ó, o conselho veio aqui só pra olhar isso, dar... O conselho não foi lá só pra dar conselho. Infelizmente, na maioria dos casos, o conselho tem que atuar. Essas crianças precisam ser retiradas. E aí as ameaças são grandes e, graças a Deus, que eles ainda não mataram nenhum conselheiro tutelar. Agora, se a guarda municipal não servir nem pra isso, dá licença. Ô William Travassos, a gente tá falando de Belo Horizonte, os casos aconteceram aqui, mas a gente tá em cadeia agora com a Itatiaia Urupreto, com a Itatiaia Vale do Aço e outras emissoras da Rede Itaçate que transmitem conversa e redação. E eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando nessas cidades sabem de exemplos que aconteceram lá também. Ou seja, o conselho tutelar tá espalhado por Minas Gerais inteira e os exemplos de situações complicadas, esses exemplos são inúmeros. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Em relação ao conselho tutelar, com ameaça não se brinca, se resolve, se resolve com polícia em cima disso, eles precisam ter a garantia. Vocês entraram no tema da guarda municipal. Eu não concordo com a visão do Eduardo e da Silvana, porque eu acho que a gente tem que usar e enxergar o que acontece também em outros municípios. Você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo. A guarda municipal é um braço forte na área de segurança pública, ajudando na fiscalização e identificação de criminosos na distribuição de torpecentes nas Cracolândias, com o patrulhamento dos grandes centros. E isso tem dado um resultado muito positivo ao longo dos anos. E sobre a guarda municipal aqui, Eduardo, eu acho que a gente entende quando você fala da banda, mas essa banda tem 17 anos, completa agora em 2024. Nos últimos 11 anos, eles têm um projeto, que é o projeto, e eu estava pesquisando, é o projeto Adote um Músico. Eles já formaram mais de 100 adolescentes. Então, nessas apresentações da guarda que acontecem, né, nas festas, nas escolas, enfim, você acaba, de alguma forma, trazendo o jovem também para esse universo. E é uma maneira da gente desconstruir o Estado como o Estado opressor. Então, quando você coloca uma banda, você dá uma amenizada e consegue trazer um público para você. Porque um jovem, dentro de um projeto social, acompanhado pela guarda, pelo bombeiro ou pela PM, por um proerge da vida, é menos um cliente lá na ponta, na área de segurança pública. Então, assim, com ameaças não se brinca, precisa resolver. Só não sei se é a guarda que vai garantir a segurança do conselheiro titular. Eu acho que o conselheiro é tutelar. Eu acho que o problema é um pouco mais complexo e a gente tem que entrar com polícia civil e polícia militar. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Vocês levaram a conversa mais para a questão da guarda municipal, mas eu quero voltar para o conselho tutelar um pouco mais sobre essa atividade. Eu fiquei na dúvida aqui, sexta-feira, cabeça meio cansada da semana. Esse conselho tutelar, aquele mesmo do ano passado, que estava aquela briga danada entre petistas, entre bolsonaristas, para conseguir uma vaga no conselho tutelar. É o único. Que eles tiveram que cancelar uma eleição, porque a fila era tão grande, a prefeitura teve que cancelar a eleição, porque não tinha espaço para todo mundo votar, teve que ampliar a eleição, foi aquela briga danada. É esse aí. É esse aí. Então a gente estava discutindo uma coisa errada no passado, né? Então, em vez de discutir se tinha que ser liderado por bolsonaristas ou petistas, certo, tendo a escola sem partido, a gente tinha que discutir ano passado as condições do conselheiro tutelar trabalhar. Então parece que a gente está sempre, aqui no Brasil, em Belo Horizonte, muitas vezes, a gente está sempre discutindo as coisas erradas, né? Como que a politização às vezes atrapalha um debate importante, a função do conselheiro tutelar, como que ele deve atuar, se ele deve ter algum tipo de respaldo da segurança municipal. A gente estava discutindo se o conselheiro tutelar tinha que ser mais bolsonarista, mais de esquerda, e aí ficou aquela briga danada. Hoje parece que ninguém quer ser conselheiro tutelar, né? Porque só falta, como a Silvana falou, alguém ser morto, né? Durante o serviço, pra gente ver como que é uma situação difícil. Será que na próxima eleição de conselheiro tutelar, essa briga política ainda vai ser o principal? Ou será que eles vão discutir a qualidade do serviço e a segurança de quem vai atuar como conselheiro? Posso te fazer uma pergunta? Você teria coragem de entrar numa área dominada pelo tráfico de drogas pra fazer uma intervenção dentro de um núcleo familiar? Não, claro que não. Então o Estado está sendo incompetente na administração do território. E William, será que isso não é o foco do debate, então? Será que a gente não tem que discutir isso? Pode ser. Em vez de ficar discutindo se escola sem partido, se os bolsonaristas querem eleger conselheiro, se os petistas querem eleger conselheiro, será que não está errado o início da discussão, não? É, mas veja bem, essa situação em que a ameaça já existiu, é claro, a apuração tem que ser da Polícia Civil, a pessoa precisa ser punida. O que eles precisam mesmo é dessa forma preventiva. Como é que eu vou trabalhar se eu não tenho certeza, se eu vou chegar lá e eu vou ter uma ameaça ou a execução de um fato contra mim? Então aí há necessidade, sim, da presença da guarda. Como é que você vai entrar num lugar onde está sendo dominado pelo tráfico de drogas? Como qualquer um de nós pode circular por um lugar onde o Estado não é presente? Eu acho que talvez esse seja o questionamento. É, eu acho que a gente precisa discutir, concordo muito com o Marcelo, de voltar atrás no debate, porque todos os conselheiros, quando foram candidatos, sabiam que teriam que fazer esse tipo de trabalho. Agora não dá. Como é que a gente vai discutir? Mas não é um trabalho de polícia, né? Vamos debater a condição de trabalho, como que a gente vai fazer o trabalho, ao invés de debater petismo e bolsonarismo nessa eleição? Ô Júnior, teve bairro, teve briga, briga física de gente querendo ser conselheiro tutelar. Ano passado, dezembro, agora. O Travassos, o Travassos é um bom sujeito. Ele lá vai brigar comigo, olha aí. Ele só tenta me tirar do sério. Ele rodou, rodou, rodou e disse que o que está acontecendo da insegurança do conselheiro tutelar é a ausência do Estado. Sim. E lá atrás, eu falei, considerando que a nossa polícia civil não dá conta de 10% do serviço e a nossa polícia militar tem que fazer de parto a salvamento de menino que está afogando, que a saída para os próprios públicos, Júnior, para as questões ligadas ao município, a bendita saída, porque ela foi vendida assim quando foi criada e eu defendi por causa disso, era cuidar disso. Ele me escolheu, mas eu disse, não, você está todo errado e tal. Você está falando mal da guarda. E acha, e acha, e acha, mas ele vem defender que a banda da guarda salva jovens. E não salva? Ô, gente, mas isso pode ser feito na Secretaria de Cultura. Então, Edu, mas a gente não tem... Então, se a gente tem que comprar da prefeitura, a gente tem que ir lá no Zema e cobrar do Estado a área da segurança pública. Porque isso tem a ver na conta dele também. Você está falando da PM? Meu Deus do céu, você pode cobrar do Zema, do Lula, você pode cobrar do George Bush ou do Clinton, mas vamos ser práticos. Não tem polícia militar para ficar toda hora no posto de saúde. Então, você deixa a polícia militar cuidar do grosso na rua e põe a guarda para, uma vez por dia, Júnior, passar no conselho do Taral, como é que está aí? Patrimonial, né? Patrimonial. E quando tiver a conselheira, o senhor guarda, é o seguinte, tem um cara meio bravo aí. Então, bom, nesse caso, nós vamos ficar mais por aqui hoje. É só isso que eu quero. Vamos mudar de assunto?